Oi galera da Caras, sejam bem-vindos aqui ao sétimo do Mafada Vem Me Visitar. Quero convidar todos vocês em julho no cinema pra comer pipoca e curtir. É óbvio que a Caras deveria estar comigo, é claro, a Caras tá sempre comigo em momentos especiais e claro que a volta do cinema, eu trabalhando pra criança ainda, pra família, eu tô muito feliz. E vocês da Caras, vão acompanhar tudinho, passe de mágica. Oi pessoal da Caras, eu sou a Tom Tom Perisset, eu tô fazendo a Luna no filme da Thalita, o Mafada Vem Me Visitar. E agora eu queria mostrar pra vocês o meu quartinho, vem. Cara, ele é lindo, porque ele é todo cheio de detalhezinhos, tipo, tem as gavetas, tem desenhos, que ela é toda artística, é... essa parede que é a coisa mais linda do universo. Oi, eu sou a Thalita Rebouças, eu tô aqui no último dia de filmagem da Xuxa, que foi a fada da minha infância, que agora me dá o brilho de fazer a fada da minha história, da minha literatura, que é a Tatu, então eu tô super emocionada. Vocês, leitores da Caras, não podem perder uma fada Vem Me Visitar no cinema em 2023. Aguardem que vocês vão rir e se emocionar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.